Muito obrigado pela sua companhia, estou aqui de volta com o 7Destudai jogando a atualização Alpha 21 recente, recente atualização maravilhosa Hoje a gente vai ter nossa primeira lua de sangue, hoje é dia 7 e antes de eu sair aqui para tentar fazer algumas missões e catar alguns itens que provavelmente vai faltar Eu quero ver se eu faço a forja cara, a forja, aquela coisa maravilhosa que mudou, mudou muito no último jogo Agora ela está um pouco maior aqui, talvez eu tenha seus materiais para cá, se eu não tiver eu vou ter que sair para procurar E depois disso eu queria fazer a bancada, bancada de trabalho para ver se eu consigo construir a bicicleta novamente No último vídeo eu acabei perdendo, não sei se vocês viram, mas no último vídeo fizemos algumas missões Completamos o tiro no ranked aqui do Bioma da Neve, mas eu perdi minha bicicleta depois que travou aqui o meu jogo Vamos nessa, antes de começar eu quero pedir para você deixar o seu like e convidar você a se inscrever no canal Porque daí você vai recebendo aí todos os vídeos que vai sair na sequência e essa série, The Infect E outros jogos que provavelmente eu vou trazer aqui galera, beleza? O que eu vou precisar aqui para essa forja? Preciso fazer tronco Tronco de madeira Mas quantos são? É um só Vamos fazer aqui Eu acho que eu tenho material, porque eu matei um puma, um panterito Então eu peguei o couro, tá ligado? Então é fita, cano, couro, tronco e pedras portuguesas Couro, pedras portuguesas, fita, cano Fita, cano, tronco, couro e pedras portuguesas Temos tudo 21 segundos E contando Para a bancada Eu acho que eu vou precisar de ferro Ferroso fundido Vamos ver Bancada Para a bancada São 25 Eu tenho dois só Mas eu preciso de peças mecânicas Eu tenho que guardar as peças mecânicas Eu vou precisar fazer prego também Beleza? Ficou pronto aqui Belezinha E ela é bem maior Ela Ela ocupa dois quadrados Eu queria botar três Aqui Mas eu não vou conseguir não Então eu vou ter que aproveitar melhor esse espaço com ela Talvez botar Eu queria fazer três fortes Tá ligado? Mas não vai ter nenhum lugar aqui Por enquanto que eu consiga fazer isso Aqui vai caber duas Acho que eu vou botar para esse lado agora Aqui dentro eu quero fazer os armários É que Eu vou aumentar essa base depois, né? Eu vou quebrar essas paredes E estender um pouquinho para os lados aqui Quando eu tiver a broca Então por enquanto Vamos deixar ela aqui Vamos Vou botar uma madeirinha para queimar Quanto tempo? Não sei Fazer uns 20 minutos Vamos fazer o ferro fundido Pega Será que eu queimo metade disso aqui? É Essa aqui Eu vou botar só ferro Putz Eu não tenho folha Eu não tenho nada Não é cara Ah Isso é meio Complicado Ferramentas Grilhas Ferro fundido Ah vou precisar da agila também É verdade Tem que cavucar a agila por aí Não Vai para cá Tá Beleza Ele vai queimando o ferro Vai mandando a agila para dentro Cada uma agila Dá cinco E Conforme o tempo vai passando Eu vou conseguir fazer o ferro Aqui Oito segundos para cada ferro Mas o que eu vou precisar mesmo agora É ferro E agila Ferro, agila Vou guardar isso aqui Vou botar isso para baixo Achei mais uma ferramenta De ferro Aqui Eu estou conseguindo fazer Machado level 5 Já Isso é muito bom Mas vamos pensar na bancada Bancada eu preciso fazer prego Quantos pregos eu tenho? 31 Vou fazer uns 70 Frouxo Madeira eu tenho Fita É só fazer aqui Tá lá no início Eu tenho cola Cadê? Tenho Pano Não tanto Vamos fazer fita aqui Fazer umas 10 Pronto Aí já vou Já vou ter fita Vou voltar para a bancada Então eu vou ter isso aqui O prego eu vou ter que fazer Tá certo? Isso aqui é coletar E ferro fundido Então prego Ferro fundido E a coleta das peças elétricas Bom Eu já tenho 12 fitas Eu estou com 2 ferros só E 31 prego Vou ter que coletar bastante coisa A gente vai ficar ligado Para pegar esse material aí Todo E Ó Já acabou minha agila Acho que eu vou catar um pouco de agila Aqui fora Pra deixar 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 Queimando aí Enquanto eu vou lá no No ranked Fazer mais umas missões Ah Eu já abri minha porta Beleza Eu terminei aqui A parte de cima Ontem No final do dia Pra já atacar a galera hoje Eu deixei pronto Parece que de propósito Os caras ficam mais É Modo Ranger Correndo Cara Ah minha bicicleta aqui Caraca Eu ia até comentar Que eu voltei Pelo caminho Que eu fiz Que foi Essa avenida Principal Eu vim por ela Ah meu deus Do céu Obrigado Senhor Obrigado 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 Ai cara Que benção Nossa Pensei que eu ia ter que Comprar outra Ou fazer outra Pra fazer outra Eu preciso Da bancada Tá ligado Bom Peguei uns materiais Aqui Vamos jogar fora Outros Agora eu tenho que Guardar a argila E Vamos vender umas coisas Pra ele Vamos fazer mais missão Talvez eu faça Aquela missão De abrir rotas É Tá bom Vamos vender As coisinhas Pra ele Aqui E Pá cara Vou ter que Guardar material Infelizmente Vou ter que Guardar Vamos vender Isso aqui Também Olha o Panterito Aí Osnando Vamos deixar Uns itens Comigo Vamos vender Só esse Dinheiro Estou com 12 mil Já Isso é Muito bom Hein Muito grande Trabalho especial Ano e meio Abertura de rota O S A Trade Jam Não posso dizer Que eu sou Que eu Vim Comerciante Que eu Vim Não Não é Não Já É lá Em cima Não Estou aqui Ó Fotos Comerciais Talvez Não seja Tão Longe Vamos Nessa Cara Vamos Tentar Abrir Lá Daí A gente Já Volta Pra cá De novo Só Pra Dizer Que a gente Abriu Onde é Que é Mesmo Ui Deixa Galera Aí Ah Pra cá 1,5 km Eu vou De frente Quando terminar Eu viro E Vou Descoste Daí Enche O vigor Eu viro E vou De frente De novo Vamos Fazer Desse Jeito Cadê Esse Drop Caiu Lá Não Tá Muito Longe Vamos Lá Estamos Mais Uma Bela Cidade No Bioma Do Gelo Na Neve Vou Falar Vó Com Essa Jane Que A gente Precisa Arregaçar Nos Materiais Aí Cadê Aqui A casa Dela Não Eu Queria Até Que fosse No Bioma Da Floresta Pra Pegar Um Agiloso Dá Uma Vontade De Parar E Catar Tudo Tá Ligado Mas A gente Já Tá Meio Dia Aí E Até Eu Ir Voltar Para Dela Vai Dar Um Tempo Sem Contar Que Eu Tenho Que Fazer Isso Aqui Nela Vai Ser Legal Fazer A Limpeza Aqui Nela Catar Uns Itens Interessantes Possam Possam Ter Aí Vou Matar Essa Galera Olha Cara Ainda Ainda Bem Que Eu Estou No Jaca Ele Para Quebrar A Parede Vai Dar Vontade De Dália Uhul Ganhei Fuspei Valeu Valeu Fia Vamos vender Isso Aqui Para Você Babosa Também E Eu Tenho Mais Coisa Para Vender Mas Eu Queria Levar Para Minha Casa Consegui Pegar Onze Pregos Nesse Caminho E Eu Queria Achar Um Lugar Para Achar Ferro Para Coletar Ferro Dando Porrada Só Que Eu Conheço Só Locais Para Achar Aço Vamos Ver Se Ela Tem Ferro Também Aqui Ela Tem Ferro Cara Preço De Compra Dois Pau Dois Pau 160 1 60 Ferro Acaba Acaba Com Meu Problema Vamos ver Do Bancado Preciso De 25 Inventário Ferro Eu Tenho Dois Então Vamos Pegar 23 Aqui Vamos Ver Quanto É Vai Dar 828 Conto Uhum É Espera Espero Você Deve Sentir melhor Não Dá Pra Ir Aqui Dentro Agora Fiquei Rolhei Essas Prateleiras Fiquei Com vontade De Entrar Não Dá Não Dá Não Dá Vamos Voltar Pra Nossa Casa Vamos Arrumar Nossos Itens Lá Se Quiser Eu Faço Missão Lá Cadê Minha Bike E Ficar Mais Perto Da Base Porque Hoje O Negócio Vai Pegar Aí Mais Bom Que A gente Abriu Rota Pra Ela Cara Eu Acho Que O Drop Tá Aqui Pra Cima E Podia Talvez Pegar O Drop Vamos Marcar Aqui O Drop Tá Dora Machado Também Não É Rui Não Hein Aí Vamos Fugir Porque Eu Acho Que Tem Um Russo Pra Cá E Vamos Pegar Esse Drop Vamos Ver Se Eu Coleto Algum Mel Aqui Eu Não Sei Se Eu Tenho Que Coletar Com Esse Machado Ou Com Outro Drop Zer Do Meu Coração Suplice Comida Não Querido Não É Comida É Mel Munição Tchau Pra Tu Tchau Pra Tu Também Consegui Pegar Tudo Olha Pegou Tudo Pois Eu Vou Abrir Isso Aqui Muito Bom Até Que Fim Drop Relativamente Bom Vamos Voltar Pra Nossa Querida Casa Pra Descarregar Esses Itens Tentar Fazer Bancado Ae Casinha Linda Bem Limpa Já Preparadinha Preciso Só Fazer As Flechas Eu Acho Que Vou Priorizar O Ataque Com As Flechas Vamos Fazer Um Fazer Essa Bancada Se der Né 15 E 40 Agora É Tô Cheio De Coisa Pra Descarregar Aqui Tô Curioso Pra Ver O Que Que Veio Com Esse Drop Aí Duas Caixas Seladas Vamos Fazer Comunicação Aqui Também Que Esse Baú É Enorme Né Cara Ainda Bem Comer Um Ovinho Já Deixar Preparando Uma Água Também Né Tem Só Isso Aqui De Líquido Ah Não Tem Água Aqui Tá Vamos Fazer Café E Água Pão De Milho Não Vamos Fazer Café Por que Não Dá Fazer Café Pego Ligar Hada Fazer Só Um Vamos Fazer Hada Aqui E Pão De Milho Mas Acho Que Eu Tenho Carne E Ovo Pô Tem Um Panterito Aí Envolta Vou Fazer Mais Um Beacuzitos Pão De Milho Ah Porque Eu Tenho Fubá E Água Vamos Fazer Tudo Fazer Tudo Que Tem Direito Vamos Guardar Isso Aqui Esse Farol Será Que Ferramenta Peças De Motor Será Que Eu Vendo Também Solo Agiloso A gente Tem Que Colocar Mais Um Pouquinho De Combustível Vamos Ligar Para Passar Vamos Pegar Um Ferro Cadê Não Vou Pegar Muito Não Só Para Dar Um Grau Aqui Eu Já Fiz 16 Prego Como é Que Dá 15 É Falta São 70 Vou Fazer 15 Tem 41 Ferro Peça De Motor Vender Dinheiro Só Que Eu Vou Vender Mesmo Vou Deixar Aqui Tipo Dinheiro Ah Vamos Abrir Isso Aqui Munição Ah Coisas Para Fazer Munição Vamos Ver Como Eu Consigo Fazer De Munição Aqui Nada Não Munição Tudo Na Bancada Provavelmente É munição Para Espingarda Bancada 41 Ferros Tá Na Mão Esqueci Da Peça Mecânica Elétrica Aliás Esqueci Da Peça Vamos Guardar Isso Aqui Tá Podemos Guardar Essa Munição Vamos Guardar Ferro Também Pregos Vamos Guardar Esqueci Da Peça Elétrica Completamente Fez Pregos Aqui Vamos Fazer Mais 80 É o que Temos Se Esse Bicho Tá Atacando Minha Parede É Demais Vou Tomar Uma Água Um Café Priorizar Água 18 36 Vamos Tomar Mais Um Eu Vou Atrair Essas Peças Só Que Eu Não Sei Se Eu Vou Sair Mais Aqui São 6 4 E 40 Acho Que Eu Vou Em Alguma Casa Aqui Tentar Reciclar Alguma Coisa Vamos Fechar Sai Daqui Cacete Meu Irmão Doidão Doidão Da pedra Maluco Viajão É Um Viajão Né Aqui Dentro Da minha Base Não Tem Porta Nessa Jossa No caso Da Mãe Joana Entra Quem Quer Faz O Quiser Deu Quase Me Caguei Tudo Cara Vambora Vamos Fechar Essa Porta Aqui Agora Vou Ter Que Prezer Uma Porta Lá Dentro Lá Em Cima Hum Quer Ver Isso Agora Porta Porta De Madeira Fabricar Eu Vou Ter Que Ver Como Que Eu Faço Para Melhor Ela Eu Vou Precisar De Ferro Por Cara Vim pelo Céu Aqui Oh Preciso de Porta de Asso O que eu preciso Ali que ele Deu Uma porta De ferro Cara Acho que eu tenho que botar mais um baú aqui Caixa Caixa Inscritiva Fabricar Vai demorar Porque tem A A Flecha Que eu estou fazendo Sem problema Vamos ver a bancada Então Enquanto Isso Ah Mas eu gostei O prego Não Tem Bem Na lata Tá Vai faltar Essa mecânica Então Ficou Aqui Vou botar mais um negocinho Dois minutos Mais Cinco Sete e meio Será que vai? Lá em cima Eu estava pedindo Uma porta Alguma coisa Assim Será que é aqui Que eu faço Ferro Areia Vamos botar uma madeira Aqui Dá pra fazer Tudo isso aí Ó Canto De ferro Coisarada Ponta De flecha De ferro Isso é legal E aqui Dá pra fazer Panela E grelho Mas eu queria Bigorna A bigorna Estações de trabalho Ah O que falta Pra fazer bigorna Nível 25 Realmente Vou ser instalado Na forge Tá Eu sei Tá bloqueado Que bosta Então tá Vou tomar uma Aguinha aqui Vamos Deixa prontas Essas Flechas Tomar mais uma Ó O baú Tá cheio Aqui Eu não quero jogar Muitas coisas fora Quero aproveitar Tudo que eu tenho Comida também Tá de boa Esse sangue Aqui Essa bolsa de sangue É uma das coisas Que eu não uso Pra nada Praticamente O xisto Acabo coletando Em quantidade Então também Poderia até jogar Fora Mas vamos deixar Aí E o Pepita de ouro É vender Né cara Pô Ficou pronto Pronto Storage Tá Não vou vender As coisas agora Então vamos deixar Aqui Pra depois Eu ir lá E eu vendo Vamos comunicar Se tem alguma coisa Pra comunicar Guardar Essa pena Por enquanto A argila Vai pra cá Você volta Pra baixo Que horas tem 8h32 Acho que eu já vou Deixar minha bag Pronta Pra Pro pau pegar Aí A coisa que eu posso Fazer aqui Que eu tava vendo É botar Pra cá A subida Tá ligado Para ficar melhor Vou botar Aqui Escada É Vou apiar Aqui a parede Só porque Eu tenho preguiça De colocar De novo Agora a gente Sobe aqui A gente move Isso aqui Põe isso aqui Vamos botar Um aqui Pra eu poder Tirar Esse aqui Depois De novo E Tira Tu tá Enravecizão Me dá A cara Lumpado A galera Em volta Vem Vem Chega Junto Pronto Pra não Agrar muita Gente Na hora Toma Beleza Bom Se eles Quebrar Ali A Pai Dizendo Da base Não tem Problema Depois Eu vou Fazer Tudo Muro Coisa Nova Então Até Vão Me ajudar Se quebrar Alguma Coisa Só não Quero Que eles Entrem Lá Né Começou O Pau Brut Sangue Pode Vem Seus Danatos Vão Lá Vão 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 Na flechinha De Pedra Eles querem Entrar Ali Entendi 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 Sem Sem Petra De Pedra Mas 50 De Pé Acabei se deslocando Já Na coluna Pode Quebrar Quebra Isso Paz Pode É Uma Paz Bem Vagabunda Olha Galera Ah Queria que eles Agrasse tudo Aqui Não Queria que eles Quebrasse Ali Vão Economizar Meus Tirinhos Deixar Minhas Balas Para Fazer Missão Calma Toqueiro Calma Toqueiro É Durão Eu Fechei Lá O Meio Da Base Aqui Aconteceu Policial Corno Filha Da Mãe Policial Corno Agora Não Me Caguei Inteiro Eles Já É Imaginar Que Eles Iam Entrar É O Bioma Mais Difícil É O Bioma Da Floresta Ver Um Policial Corno Que 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 Vem Cadê Bom Se A Galera beleza, pontinho, pontinho pra nós olha que isqueirinho ah, eu esqueci de fechar a porta da garagem e dar uma segurada na galera ah, meu deus do céu filha da mãe, ele vai quebrar os meus blocos, velho explodiu, explodiu o outro, viu vai quebrar os meus blocos aqui eu pulo bem na minha pinha até fora errei já, já foram 50 flechas pronto pronto sai aqui, sai ela vai uma roupa, vai pronto cadê meu deus do céu e mira vou dar um tiro de fuzil ai, gostoso 47 anos pra carregar e revolver e revolver tem passando no céu também pronto ai, cabeça cadê esses explodinhos lá cadê, cadê cadê, cadê aqui, ó cabeça ui, vou carregar meia noite meia noite 14 problema das armas é que chama muita gente né mata, mata rápido mas chama muita gente olhe, olha a galera ali ó, a galera vim conseguiu quebrar aqui mas eu já tinha quebrar isso outro dia e eu consertei eu vou parar de tirar gasto gasto de mate ficando muito bobo saudade de usar o marminho tá que é o único joguinho que eu tô jogando e o cara usa o marminho gasto de tudo lancear ai, faz o seu zaleenado eu tô pedindo minha nossa que ruim de mira Um de vocês, brasileiros, uma, duas, novo nível. Agora é para cagar na cabeça. Quebrar mais um lugar aí. Podia quebrar aquelas portilheiras de ferro lá de dentro. Repos que não ligo mesmo. Vem rapaziada vem, tem flecha pra todo mundo aqui Meu Deus que ruim de mira Preguiço de mirar melhor Opa Olha um, não deu outro aí Animalístico Caraca velho, acerta uma Isso Isso nas costas Meu Deus do céu Vem que vem Quer me alcançar pulando de tom Vem que vem Um tirinho, um tirinho Ae, caiu Feijou a lona Vem que aqui Essa é pra ti Tá viva ainda Tá viva Acho que eu quero entrar na minha casa mesmo Tô vendo tudo Cinco flechas Levou pras de ferro Três Duas Olha que bravo tudo ali Puma Pronto Agora acabou o pá de ferro 51 de ferro Pá de ferro é mais poderosa Já erra a primeira Bem legal Erra a segunda Também Bem no popozão Putz Errei tudo Acho que eu vou parar e vou Dar uma refletida na minha vida Putz Eu ia até o militar Militar de dureza Tá ali junto com o motoqueiro Meia noite e doze Será que essa vai ser que nem o Doom Dead Legos que terminou Meia noite e doze Eu acho Num bioma mais cabreiro Caiu Mas não morreu Chegou no meio das pernas Fica paradinho Fica paradinho 34 flechas Morre Minha nossa 29 flechas Não morreu Vai pegar esse militar Pronto Meu Deus do céu Vai acabar minhas flechas Vou ter que ir pra arma Ih cara Policial Não é policial Tá aqui ó Ah Não explode Explodiu Ferrei Deixa eu dar uma arrumada No meu ar Ai meu Deus do céu Deixa eu desbater ali um pouco Como é que tá pra cá Quem é que tá gritando assim Toma Morre morre querido Morre Não morreu ainda Ae bolsinha Agora chegou a hora O toqueiro Já era Morreu né Ui Tô aqui em cima Perigo Vem na genitália hein Que perigo essa galera aqui em cima do muro Vamos no bloco vazado Que a flecha passa por ele O desgraça Quatro flechas hein Daí vou pra arma Três Dois Não pode encerrar nenhuma Uma E Acabou Agora é só na arma Aqui ó Se não venha essa marca Tá valendo Cabeça 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 Uh Policia lá atrás Calma Seja fora Seja fora Vai explode 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 pro dia Mas olha Ih Tô sem munição pra ela Eu tenho que usar o revolver Vou ter que usar o revolver É Tá demorando mais do que eu imaginava Pra acabar Cara, na verdade, eu vou fazer mais flecha, hein, eu tenho material aqui, lance de pedra, pior que eu não tenho material, putz rapaziada, ah meu Deus, esqueci de trazer as penas, tomara que eles não pegam mais muita coisa não, hein. 1.25, tomo, morreu, sólho, 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 é dois tirinhos, dois tirinhos e deita. Pegar esse acumulado, gente, é muito bom. Meu, tão zoando a minha base. Não adianta a minha vida. Morre, 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 tia. Ui, quero subir aqui, ó. Ah, tem que cuidar. Bande de danado, cara, eles estão quebrando aqui pra fazer escadinha. Ah, carrega. Duzentos e quarenta mil de tiro. Não morreu ainda, putzão. Morre, morre logo. Acaba, galera, acaba, deu. Deu, deu, galera, deu, deu. Deu, 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 deu. Será que é porque eu tô fazendo barulho com arma, que eles são lindem mais? Pode ser, né, gente? Pura lá. Tô surpreso, policial, vim na primeira luz de sangue, assim. É, é. Não adianta pra minha vida, querido. Toma. 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 Nossa. Peneiraram a minha base aqui, hein. Cara, quanta gente ainda vindo, meu. Morre, demônio. Não morre, cara. Tiro três tiros na cabeça e o cara não morre. Vai dar quatro da manhã e esses caras vão estar indo aqui. Ui, vê, tem um cachorro. Velho cachorro. Policial. É, não se compara. O que é o cachorro? O que é o cachorro? O que é o cachorro? Pronto. Pronto. Virou. Adubo. Eu nem tinha o que fazer. Será que eu tô junto do que é lado? Tô com 200 cílios. Acabou o cílios. Vou ter que pôr o hate. Ih, subi de nível. Segundo nível que eu subo. Carrega logo, meu querido. Não demora muito, não. Tá vivo ainda? Tá vivo, cara. Não pode? Não, não senhora. Tô vendo tudo. Vou ter que pegar minha bicicleta e sair correndo. 12 e 29. Morre, motoqueiro. Morre. Morre, tia. Morre também. Morre. Maluco de pedaço. Tô com fome. Come, então. Fome, come. Não tem mais. Deixa eu deixar de o tempo passa, né, gente. Debraram o MC. Caraca, velho. Não para de vir gente, velho. Falta uma hora pra acabar aqui. E hoje a MC até meia-noite e meia. Tô com 143 tiros. E mais nada. Pelo menos que eu tô com o pé aqui. Morre, militar. Morre. Vamos dar uma volta aqui. E vamos ver o que tá acontecendo pra esse lado. Galho é a base, velho. Toda picada. Toda picada. Espero que a bolsinha não suma. Vamos aqui pra frente. Vamos ver se eles vão vir aqui na frente. Morreu? Não. Morreu? Já morreu. Três, velho. Olha o cachorrinho. Ele fica tentando me pegar ali de baixo. Cachorro burro. Olha lá. Eu dou um tiro e a galera vem correndo de longe pra me pegar. Chama muita atenção. Próxima vez eu vou fazer mais flash, eu acho. Eu vou arrumar mais munição. Só tenho uma munição de rifle, ó. Pronto. Acabou. Dessa aqui eu tenho duas balas. Matei um. E... Acabou. Agora é só a revolver. Morreu. Lá eu utilizou o menino. Lá longe, ó. Ah, eu consegui abrir essa caixa de dinheiro. Usei gazu. E rapaziada, eles querem quebrar aqui, né? Pode quebrar. Eu tenho que quebrar mesmo. Tá, eu vou dar um tempo pra eles quebrar. Quebra aqui, quebra aí. Quebra pro outro lado, quebra o... Quebra tudo. As paredes aqui, na verdade, eu não queria quebrar tanto não. Sério que venha o policial. Mais um cachorrinho. Estão brigando entre si? Não consigo ver o danado. Morreu? Morreu. Esse... Recarregar dele também, devagar. Beleza. Fiquei guardando munição. Pede de isso. E gastei tudo em um. Sente nós aqui. Vou dar uma esperada aí, a galera, dar uma... Uma debandada, depois dos quatro, pra eu fazer a limpa na porrada, viu? Daí eu economizo os tiros. Será que eles vão se acalmar agora? Não, acho que não, né? Amanheceu, amanheceu já, galera. Olha quanta bolsinha aqui, ó. Ai, que delícia. Tá, vamos fazer a limpa aqui. Eu acho que eles não vão se acalmar. Não, eles estão mais devagar, né? Uns, uns sim, outros não. Vem na bunda. Vem na bunda. E aí. Tchau, granhador. Desimpera. Vamos dar uma abridura aqui pra ver como é que tá aqui pro lado. É, picaram tudo, meu irmão. Picaram tudo. Tem que dar uma arrumada nessa base bonita aí. Bom, agora que eu já gasti, eu vou gastar, né? Aí, tem uns que tão rapidinho, tem uns que tão mais sossegado. Pronto. Vamos matar quem tá rápido, quem tiver sossegado, eu desco e deito a porrada. Aí, esse, esse que eu quero matar. Vai, puxão. Beleza, acho que, pelo que eu tava vendo, esse era um dos últimos. Vamos consertar a minha arma? Acho que eu vou dar uma descida aí. Que hora pra eu ver a neblina? Vamos ver como é que tá aqui. Ó, que quebraram aqui, ó. Tudo. Ó, morreu por quê? Porque já tava tudo cheio de furado de bala. Aí, uma porrada já matou. Pronto. Tem mais gente aí? Vamos quebrar isso aqui, ó. Beleza? Cara, arregaçaram, hein? Agora é pegar as bolsinhas e ser feliz. O ataque foi bem mais letal do que eu imaginei e também muito mais forte do que o bioma da floresta. É, a nossa base ficou toda, toda ferrada. Mas tudo bem. Coisas simples de arrumar. É, veio uns livrinhos aqui. Veículos, artes de minerar. Hum, piação básica. Vou comer um pouco disso aqui também. E vamos tomar a última garrafa d'água que tem aqui. Beleza? Veio munição, cara. Aqui, ó. Munição, principalmente de magno, que é o que não tava usando. Ih, rapaz. Coberto da porta. Eu sou burro, né? Louco, os caras vêm aqui na minha base e destruem minhas caixas. Doido, doido. Bem doido. Ah, eu tenho mais munição aqui de revólver até. E de magno também, só que magno não tô usando. Ah, a gente precisa achar as peças elétricas, né? Vou guardar esse cano. Dinheiro eu vou vender. Essa fita eu vou guardar. Isso aqui eu vou guardar. Vou guardar isso aqui. As comidas eu posso guardar. Vou levar só o ovo. E as coisas que eu vou vender aqui. Isso aqui eu vou guardar por enquanto. E... Pá, tem coisa que eu podia vender. Né? Mas... Eu vou manter tudo aqui. Então, é isso que eu quero vender. Até vou arrumar ele. Pra ele vender mais caro. E o que mais? Essas peças de qualquer coisa eu vou começar a guardar também. Certo? Então, a gente tem que arrumar... Ah, tem que vender isso aqui. A gente tem que arrumar... A... Porcaria das... Peças elétricas. Pra fazer a nossa bancada. Beleza, pessoal? Quero agradecer muito a companhia de vocês aí, tá? E... Vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal. Porque eu tô indo por aqui. A gente vai continuando a evolução dessa base maravilhosa. Vou ver se eu faço uma pequena base da Lua de Sangue pro próximo. Pro próxima noite da Oda. Pra gente não ficar desgastando tanto essa base aqui. Porque eu acho que a próxima vai ser complicada. Se essa já veio o cachorro policial jogando o astro. Imagina a próxima. Beleza, galera? Eu agradeço muito a sua companhia. Esse foi Seven Days to Die. E até o próximo. E até o próximo.